Pessoal, vamos falar sobre o aumento do fundão que vai ser vetado pelo Bolsonaro e o risco de impeachment. Exatamente, a Câmara está querendo se revoltar caso o Bolsonaro vete os 6 bilhões lá para o fundão. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida pelo professor de escola pública Don Capistão e pelo Mangue Boy. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, alguns dias atrás eu falei já sobre esse absurdo desse aumento do fundo eleitoral, realmente um negócio totalmente descabido, triplicar o valor dado a partido. Essa história toda de sequer ver financiamento público de campanha já é um absurdo. Devia ser como era antes, não tinha nenhum dinheiro público nessa história, o pessoal que se virasse para arrumar dinheiro aí com alguém para fazer campanha. Não deveria ser papel do governo com dinheiro roubado da população dar dinheiro para esses partidos políticos que querem só mais mamata, mais negociata lá na Câmara, né? Pois bem, mas é lógico, eu não preciso dizer para vocês que, embora tenham tido vários deputados que se falaram contra e coisa e tal, que são contra o fundão, não sei o que lá, na prática, meu amigo, beneficia todos eles. E a grande maioria ali gosta muito do fundão. Por esse motivo, eu falei para vocês no meu vídeo que eu falei sobre a questão do fundão que eu achava que Bolsonaro não iria vetar esse troço, porque ele ia estar comprando uma briga com o Congresso. Comprar uma briga com o Congresso é um problema sério, né? Veja, isso foi aprovado lá no Congresso, ele tem 15 dias para decidir, ele sinalizou que vai vetar, mas não vetou ainda, ele tem 15 dias para decidir isso. Eu acredito que ele vai conversar com o pessoal e vai chegar à conclusão de dar alguma alternativa nisso daí, de fazer alguma coisa intermediária, negociar um valor um pouco maior, mas que não chegue aos 6 bilhões, porque o problema todo é o seguinte, se ele simplesmente vetar, isso volta para 2 bilhões, e a Câmara vai realmente ficar, vai ficar muito deputado, vai ficar puto com ele. Como eu falei para vocês, por que eu não acredito no risco de impeachment do Bolsonaro? Porque no final das contas, a população ainda está majoritariamente a favor dele, ele tem apoio grande da população, e os deputados sabem disso. Agora, o deputado, meu amigo, ele até pensa na questão da população, porque ele sabe que a população é importante, né? Se ele agir contra os interesses da população, ele não se reelege no próximo mandato. Mas antes de mais nada, vem o próprio interesse pessoal deles. E o interesse pessoal deles primário é por mais dinheiro, evidentemente. Eles precisam disso para a eleição do ano que vem. Eles sabem que tendo dinheiro no bolso, a chance de se reeleger é muito maior, e nada mais moleza do que conseguir essas granas justamente pegando dinheiro do próprio governo, né? Então, não tenha dúvida, o Bolsonaro pode sim sofrer impeachment nessa brincadeira. Eu acredito nessa ameaça do Marcelo Ramos. É lógico que o Marcelo Ramos está fazendo uma bravata aqui. Ele, como primeiro vice-presidente, não tem poder para iniciar o impeachment do Bolsonaro. Mas o que ele falou aqui é muito claro, que eventualmente pode ser que o Arthur Lira precise se ausentar por algum motivo e, nesse caso, ele assume a presidência da Câmara. E no que ele assumir a presidência da Câmara, em tese, nada impede que ele bote um pedido de impeachment para votar. Eu não acredito que isso aconteça. Isso seria uma truculência enorme. Mas é aquele negócio, medidas desesperadas, esse pessoal está desesperado, eles querem muito esse fundão eleitoral. Vai ser algo bastante complicado. Então, como eu falei no meu vídeo lá, veja, no meu vídeo anterior sobre o fundão, lembra? Isso daí ainda é a LDO. O orçamento na Constituição Brasileira tem três partes, três pedaços. Do plano plurianual, que não quer dizer nada, é mais um monte de desejo, de vontade, de coisa que vai fazer, mas que, na verdade, não quer dizer muita coisa. As diretrizes orçamentárias, que são aprovadas todo ano até julho. Então, o que é isso? Porque, teoricamente, quem faz o orçamento da União é o governo, é o executivo. Mas ele tem que fazer esse orçamento de acordo com uma receita, digamos assim, do legislativo, do Congresso. O Congresso dá as diretrizes para o governo fazer o orçamento do ano que vem. E aí, o governo faz esse orçamento conforme essas diretrizes. E o Congresso, no final do ano, tem até o final do ano para aprovar o orçamento do ano que vem. Então, o que acontece? As diretrizes orçamentárias ainda não são a versão final da coisa. O governo ainda pode tentar mexer alguma coisa ali. Pode tentar, já que ficou tão ruim para os deputados, esse tipo de coisa. Eles podem não aprovar isso no próprio orçamento anual. Porque o orçamento ainda vai ser votado. Ele vai ser votado no final do ano. O que vale, no final das contas, é o orçamento. O que a gente está vendo aqui, as diretrizes, é apenas o início da parada. Apenas o início do processo que o Congresso colocou lá. Ele precisa disso ali para que o governo faça um orçamento com isso. E, no final, eles aprovem esse orçamento. E a coisa pode andar nos dois sentidos. O governo pode mandar esse orçamento com 5,7 bilhões. E o Congresso pode retirar isso no orçamento. Ou, vamos supor que o Bolsonaro consiga mudar a LDO e passar para 2 milhões só, vetar a LDO, coisa e tal. Ele faz o orçamento com 2 milhões só. Chega em dezembro, o Congresso aprova de novo um orçamento com 5,7 bilhões. Eles podem fazer isso. Quem dá a última palavra no orçamento do Executivo é o Congresso. Então, isso aqui é que é o importante. Então, justamente por isso que eu achei que o Bolsonaro não iria vetar esse negócio. Por esses dois motivos. Ele está comprando uma briga com o Congresso. Uma briga que ele não precisa comprar, porque não é a decisão final agora. A decisão ficou lá só no final do ano. E é desgaste para ele junto com os parlamentares. Porém, o que aconteceu é que, lógico, na mídia isso ficou muito feio. O pessoal realmente bateu muito. Então, o Bolsonaro resolveu comprar essa briga e vetar a LDO. É o que eu falo. Ele está arriscando nesse negócio aí. Ele está realmente ficando numa posição fragilizada agora fazendo isso. Não apenas para risco de impeachment, que eu acho relativamente pequeno, mas para risco de outras manobras do Congresso que o atrapalhem. Tipo, segurar reformas, deixar caducar medidas provisórias, esse tipo de coisa. Ele está realmente assumindo uma posição de risco aqui. E lembra, uma posição de risco é que, no final das contas, eu não sei se vale a pena. Porque o que vai acontecer nesse caso, como eu falei, mesmo que ele derrube, mesmo que ele faça o orçamento com 2 milhões, vai chegar lá em dezembro, o Congresso vai votar o orçamento. Se eles quiserem, eles botam de novo esses 6 bilhões e pronto. E aí acabou, não tenho o que dizer. O orçamento foi aprovado pelo Congresso. O Congresso quer dar a última palavra nisso. Então, não tenho o que fazer. Então, realmente, é uma coisa complicada. Isso daí ele indicou que vai vetar essa decisão dos parlamentares, vai vetar esse aumento do fundão especificamente. Mas, no final das contas, meu amigo, vai depender de como a Câmara vai se comportar. Vamos ver quantos deputados têm coragem de botar o rosto para defender esse troço. Porque, no final das contas, eles sabem que é isso que está acontecendo. O senhor Marcelo Ramos botou a cara à tapa. Ele é do PL e do Amazonas. Ele não era de oposição. O PL já é de oposição. Não tem jeito. Estou dizendo que ele era isento aqui? Não. O primeiro vice-presidente já era de oposição. Todo mundo sabia disso. Então, o que ele está fazendo aqui é fazer essa ameaça a Bolsonaro. Que, olha só, eu vou puxar um pedido de impeachment aqui e vou votar. E aquele negócio que cabe aqui também. Eu acho pouco provável que passe um pedido de impeachment mesmo nessa situação. Mesmo que esse cara bote o pedido para votar. Mesmo que Bolsonaro tenha vetado o fundão. Mesmo que muitos parlamentares estejam em desacordo com isso. Esse tipo de coisa só serve para atrapalhar Bolsonaro. Não é uma coisa... É uma ameaça. Então, eles estão realmente ameaçando ele. Fazendo uma ameaça. Se ele vetar, vai acontecer isso. Na prática, é ruim para o governo. Mas é o tipo de jogo de perde-perde. Perdem eles, perdem o governo. E, no final das contas, eles não vão ficar com o fundão da mesma forma. Podem divulgar Bolsonaro? Em tese, podem. Eu acho pouco provável. Eu acho que ainda tem apoio suficiente na Câmara para ter um terço e não ter um impeachment. E aí, nesse ponto, seria até uma coisa positiva. Como eu já falei para vocês. Essa brincadeira toda do pessoal botar impeachment para votar e não sei o que lá. No final das contas, não seria algo tão ruim assim. Em termos de política, no longo prazo. Porque Bolsonaro, no final das contas, não vai ser empichado. Eles não vão ter dois terços dos votos para aprovar o impeachment. E aí, embora seja um processo ruim, porque Bolsonaro vai ter que ceder mais coisa para os políticos, o pessoal do Centrão, para comprar apoio. Tem que fazer isso. Não tem alternativa. E, no final das contas, não vai ser aprovado o impeachment. Isso vai acabar valendo como uma chancela ao Bolsonaro. É por esse único motivo que o Maia não botou o impeachment para votar. Porque ele sabia que não iria passar. E isso acaba favorecendo o Bolsonaro. Então, realmente, eu acho que isso daí é mais uma ameaça do cara. Não é uma coisa que ele vai fazer. Mas, não tenha dúvida, Bolsonaro está entrando num terreno meio pantanoso, vetando esse fundão no RDO. Como eu falei, ele não precisava fazer isso. Tem todo um orçamento ainda. Toda a definição mais para frente desse negócio. Mas, enfim, vamos ver como é que caminha isso daí. Eu não me preocupo muito com essa questão de dinheiro. Eu acho que aquele negócio, num país como esse, facilita o meu trabalho de convencer as pessoas a serem libertárias, a se livrar do Estado, quando você vê a quantidade de porcaria que é feita por esses políticos. Só facilita o meu lado. Não tem nada para reclamar desse fundão aí. Meu amigo, dinheiro, depois que saiu do seu bolso, depois que o Estado roubou o seu dinheiro, ele já vai ser usado para enriquecer políticos, funcionários públicos de alto escalão e amigos dos políticos. É só para isso que serve. Não serve para mais nada mesmo. Depois que saiu do seu bolso, meu amigo, você já foi roubado. Já perdeu. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado. Obrigado.